E aí Ah, é mesmo? Não, tá terminando o Martins, tô viajando, foi mal o Martins falando da sua manhã pros outros aí, ó Ficou perguntando, velho, cadê o Martins? Tá conspirando, hein? Falou, cadê, cadê o meu gato? O Martins é meio do Martins mesmo, hein? Meu gato da Bahia Ah, velho, calma Tata, sei lá Meu gato da Bahia é foda Tá doiguinho o Martins ficar sendo cedo Quando o cara manja, o cara manja, ó Valeu, velho, tá ligado Que eu manjo Tô zoando TK lixo Deu res lá no... Tela aí, Fazinho, tela aí, Nilba Eles vão querer ruxar Viu? Viu? Você papou, você papou Foi o maior single, mano Duas barilhas só Cara em cima Foi HS, viado Nilba Tô olhando costa, não mate esse porra Você me arrebenta, mano Ei, Nai Ali ou Itália? Viu não? Tem ninguém encosta não, viado Viu não, Fazinho Três balinhas Ó no Snipe lá, ó Ai, caralho Peguei Viu, Fazinho Só HS Nossa defesa, eu sou duro, fio Ai Defende mó bem, mano Jogar de Italiano Aí, Italiano Havan Caralho Pô, caralho Tô fechado não Cuidado aqui, fio Defesinha nossa Ele tá monstro Dois é um Mata a Parnasse não, FDP Eu levei esse guiado primeiro aí, rapai Mata a Parnasse, pau quebra Faltou um Tem que matar esse Mateus, mano Faz pouquizinha lá, ó Ô, louco Como esse médico chegou aqui? Ué, corre Eu vou chover Onde que é o... Dois O Snipe tá no... O Snipe tá aqui em fundão Pô, me dá conta que eu tô plantando, caralho Eu tô olhando costa, mano Os caras roxam com costa Ah, todo mundo tá olhando costa nessa porra Que que nós? Que que o caralho, porra? Cê tem que dar a me ajudar a plantar essa merda, né? Da próxima cê pega a bomba e cê planta, Matisse Não plantar nada Viado, morri cá num fundão lá Pega a bomba agora, não vou deixar a bomba lá Não, pega você Eu pego, eu pego Não, você que vai pegar, tio Eu pego, velho Vai dar a ver como é bom plantar sem cover Não vou pegar, não Eu pego Vira Segura a costa aí, velho Segura a costa aí, velho Ó, o meca do que eu tô meio Tem? Medicão dos caras já veio Ele vem seco, mano A Nuba Toma, noob, desentenda Vazou Vou olhar Vou ficar aqui na antena Toma, capeta Sou eu Olha o rio Pelo maior QQ do caralho Cabulão Planta sim, porra Mas deu um correzinho moço, hein Tinha dois dentro do bomba, né? Smokedinho Da outra o bomba não tava smokado, não Bomba adquirida Então, tacar smoke O médico dele tá ruxando pra porra aqui, ó O médico dele tá ruxando pra porra aqui, ó Dentro do carro já tem, ó Ah, ele aí tio É Tô falando que ele tá ruxando, vai ruxar Ah, não papa não, vitor Eu quase que eu morri pra ele, mano Se eu não matasse, eu morria Beleza, não, tá bom E agora? Tá no trilho E eu tô cercado Pera 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 Ah, vamo pra outro lado Prepare a bomba Bora Cara, aí deu um lagzinho Início da bomba adquirida Plata nele Alião tá matando pra porra aqui Tirei azol, mano Que a porra não Tira feijão, mano Bomba derrubada Bomba adquirida Pega ele, velho, pera aí Pera aí Tem que pensar que ele não me deu atrás, pode? Deixa eu lá ver Horrível, velho Ah, bomba aportada Tá bomba aportada, velho Tem costa aí, mano Tem costa aí, mano Dá pra olhar a costa da frente, mano Sobe, filha da puta Tô olhando a costa aqui Eita, mano Olha o cara aí, filha Ai, foda, hein, velho Esbobou aí, velho Só marca, velho Só marca Vocês olham a costa lá na frente, velho E aí, vira Rodada bem sucedida GG, boa, smoke Ibi inimigo eliminada Planta a bomba Jogaram smoke ali Que ferrou a visão, velho Oh, dois Não vê nada com smoke mais, velho Pago É, dois Nada Dá pra ir aqui alguém depois na próxima Fazer o quê? Importante ganhar essa casa acima aí Tô sim, não vê nada, pô Quando os caras moca, velho Muito ruim É ruim mesmo É ruim mesmo, velho Ó o cara aqui, ó Tá nessa casinha Ó o crotch, tá roxando toda hora Igual um boot Doidão Cara, gentil na moral, mano Esse crotch que a gente tem demais Costa, tem costa 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 tem Caralho Ah, filha da puta Costa, tem dois Vem plantar, velho Deitado Casa abaixo Pô, Nilba Mete o pé, Fazio Vem pra cá Vem pra cá Peraí 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 Não resta, não resta Tá embaixo Ah, via... Peraí Entrou Entrou, Fazio Peraí 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 Só que eu to no bomba mesmo Pera ai Pera ai Pera ai Pera ai que ta nessa casinha aqui Eu pego ele Pera ai Tem casa abaixo Pô, não da pra olhar a casa abaixo nem do bonde não Peguei Ah, trilho, trilho, trilho Tem cara que pôr assim Puta velho Mete na bomba aqui Casa abaixo Mete eu pego Vai Não vou voltar aqui Vou voltar, vou pegar e ressar Tentar né Pior já PVP não mano, vocês não pegam a costa Não pegam a frente, não pegam nada O cara nem veio ressar nada Pera ai, casa abaixo Pera ai, espera o corpo dos caras sumir aqui Costa, Costa, Costa Medicão, Medicão Puta que pariu Ta no corpo do cara, vai querer ressar Não ressou não, carro azul Ele pegou uma arma no chão Eu acho com certeza Pegou sim, pode pá Pegou lá Tem dois, mais um, Costa Caralho Caralho mano Relaxa Valeu via, tava incomalado Tinha quatro cara Tinha tido pra um Tem que matar time, sobe comigo Vamos, vamos Vai, vai, vai Daqui a pouco é o Vira O Vira não defende melhor O Medicão deles ta rushando igual o louco Cuidado na hora de entrar no bomba ai Tem cara lá no caminhão do bomba Ah, o cara ainda virou, galera Chegou ele Não Não, ta na entrada do trilho, preciso de live Eu mato esse puto nunca Caralho Segura ai Tô full hit mano, pera ai Médico campeonando na boca do container aberto Rushou ai em vocês Tenta pescar de cima mano Tem só até minha vida voltar, pera ai Ah mano, container aberto, ta ai ó Vou virar mano, vou virar Tô virando Segura ai Ah não, sobrou só um médico Vou ficar contigo Rilo Pera ai Vamo lá, vamo ressar, pera ai Dentro do bomba, ressar, dentro do bomba Joga granada, dentro do bomba Atrás do hammer, ressou Pera ai Rilo, vai Isso, vai que vai, rusha Já é seu Pera ai Atrás da antena Seca ele, velho Só seca ele Vencemos a rodada Equipe inimiga eliminada Matei dois agora pelo menos Tá porra, tá foda de me matar, viu Tô muito ruim Inicio da roupa de querida Esse microfone meu tá na Tomando o cu, tem colher assim urgente Eu vou arrumar ele cara Calma Ai ó Puta que o pariu Rushou Desmocado o bomba Dá res, pode ressar Preg out Ah, Rushou Ele tá aqui no cantinho Boa, res de novo Mais um médico contando Aê, aê Fala Rotei na BR Tá com hit não Tá com hit não Tá com metade da vida Tem uma deca Moleque tão solto Prepare a bomba De novo De novo Vítima a 4 Vítima a 4 Inicio da rodada Bomba de querida Ah mano, tão jogando com essas vozes Tava, sei lá Tava socando o prego mano É ruim mesmo mano Quando acontece isso As armas de fuzil tão tudo assim mano Por isso que eu tô querendo parar de jogar de fuzil mano É foda mano Vítima a casa base 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 É médico viu Tá aqui Luchou em mim Mira nele Mira nele Mira no lado que eu me roubo Pega em mim Ó, olha a costa time Ninguém olhando a costa Ó, o lado tá em costa Pega em ali ó Tá full hit costa Full hit aí Fuz de life também Ratei o médico dele Só tem fuzil Tô matando em Equipe inimiga eliminada Cof 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 O tiro tá contando centímino Deixem o seu caso Amoré, pelo menos os meus Vamo um Inicio da rodada Defender um Taca com granada lá vei Não dá nada ligar essa granada não Ô se for o dois Se for dois a gente tem que pegar casa acima vei Relaxa Espera um pouco Espera um pouco Pera ai vei Vamos indo Cuidado que o cara pode estar lá em cima Eu vou com o glitch de madeira com o Hiro Um só deve ter errado Deixa eu ir na frente o Hiro Não é no plantar não, deixa plantar Tem em cima? Tem casa abaixo Nossa mano, passei no meio do cara aqui Ah, campeirando dentro do bomb Lukita Na sua esquerda Dentro da casa Ah, eu desguei Nossa Relaxa, tamo ganhando Tá positivo nessa porra Passei ali sem ver o cara Não, na verdade vou pra um Fala assim mano Que fala Que paia Que paia Oh, não me empurra não caralho Me desbuga filha da puta Sai porra Casa da cima tá limpo Se eu ficar desbugado aqui os caras me matam mano Martins viado Buraco foi mal Tem buraco É dois, é dois Peguei dentro do bomb Tem mais ai do bomb Vamo ganhar o bomb Vamo ganhar o bomb Eu to em cima mano Ah, vamo ganhar o bomb time Eu to em cima Tem dois na casa abaixo Boa, mais um Vou descer Vou descer Não, deixa os caras velho Deixa os caras focar velho Minhas costas Pera ai Da vida aqui Resta aqui velho Vou te dar uma culpa Vem cá Atrás do redglit de madeira Redglit de madeira Capacete chrome ai Ah, tá de chrome então tá Pô, aqui velho Caralho, to errando tudo mano Toma Matar não? Cê é louco Toma na cara Os locais de instalação da bomba Pô, pode para que vai ser um agora hein mano Não empurra não galera Deixa o bugar lá Eu falo pros caras que precisam não Na moral, precisa não Papai, segue o jogo É um mano É um Pegar o aberto aqui hein Ele tá Tá limpo Não batei lá hein Não mano Não Tô escutando um passo Pera um pouco 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 Quem smokeou ali velho? Foi eu Eu vou fazer coxinha não Tô indo fazer coxinha não Tô indo fazer coxinha Vai vai Puff Dá calo velho Vou entrando, tô chegando Tô 3 caixas Tem um medico aqui Tem medico cava abaixo Cava abaixo nice Calma mano Vou entrar lá Não tem um cãozinho cava abaixo Os cara não plantou não galera Cê acalma aí Tem cara aí né Dá cara viado Pega aí Trote aí na casinha Ah então já mataram Tá aí pô, tá irritado Ô time Eu tô pregando o dedo não Inicio da rodada Foda que eu tô dosando demais o tiro mano Tô deixando de matar de vez em quando que eu te disse Ó o pauzinho Ó o pauzinho É dois de novo Vou subir lá, vou subir lá Tô que fazer Boto alto aqui pra nós ver Dá pé velho Dá pé aqui ô riro pro pauzinho Dá que fazer O pauzinho vai chegar lá O bicha vai tá logo com a mandioca na mão Dá pé aqui pauzinho Trilho Trilho Aumentei pra nós ver Demorou pra dar pé Os cara matou todo mundo Peraí do bomber Eu tô nilbo de fuzil na moral Ah fala sério Vai tomar no fuma Essa é a minha última partida Pau como é que eu caí de bunda pra cima velho Pau é Tem caso abaixo O cara de costa pra mim virou e me deu um tiro só Cadê o pauzinho? Aumenta a ciência aí pra nós ver a cheia de Nossa Tô meio o cingo lindo Perdemos a rodada Puta que pariu Descendo os locais de instalar Não tá fazendo Inicio da rodada Vamos tacar granada naquela escada lá Foda que os caras fazem um rodizinho Relaxa viado, os caras são malandros Vamos apertar aqui Thalia Vamos segurar aqui ó Tá citando um leve só Só que não sei se é isso não Tô não viado Chega Tô ouvindo o som Eu acho que eles devem botar aqui Eu vai espantando a 1 Bora gerar o coxinha mesmo Tem cara lá Tem cara lá Bom o sniper tá em cima Eu vou smoker aqui ó Não perder tempo não Eu vou tentar matar esse cara rápido Vambora viado Vamos tomar o bomber É isso Pode ir pelo meio Ô Itália vamos entrar foguetando aqui Olha aqui Puta errei tudo velho Eu me travei ali no porra do caminho Eu pensei que tinha sido você Ah velho Tá o cara aqui velho Tá porra Entra o prêmio Vai que é meu viado Você tenta de assistir Aí tá aí Perdão Tô muito dedunha velho Na moral Fala pros caras Tira o capacete Mano Deixa os caras Colocar o capacete Capacete tem nada não Vencemos a rodada Bomba desarmada Vai ganhar mesmo? Quantos anos que tem fã? Descendo os locais de instalação da bomba Inicio da rodada Olha lá Tô vindo Olha lá Caralho Vai ser dois Vai ganhar dois Não eu vi só um pouco Só na hora que a mulher dá uma gemida Dá pra ouvir Vou pro baixo Não vou subir não O tio do fãzinho é solto Nossa boa Parou né Já O velho já trampou Caralho Caralho Puta Tá lá na escada Calma que eu tô indo pra fazer a linha de frente aí Não sei se você tá na escada Ou se você tá nessas casinhas Tá nas casinhas Tá chegando contigo aí A cara o smoke tava trocando barra aqui Toma vagabundo Pega eles Pega eles Olha Cadê o cara Equipe inimigo eliminada Eu tô vindo Eu tô trocando um assalto aí Um fio fio aí O que eu tô fazendo terminados de... De...